Se você nunca analisou o seu ticket médio, o que eu recomendo? Que você faça uma análise nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, por quê? Pra você identificar a sazonalidade aí do seu negócio. Exemplo, a minha região é uma região muito quente, então quando esfria, o pessoal já não quer sair de casa, não quer mandar o cachorro pro pet shop, mesmo eu avisando que meu banho é quente, mesmo eu avisando que minha água é quente, mas a galera fica com medo, fica insegura, eles não querem. Então por isso tem uma queda no mês de junho e julho. Ah, mês de janeiro o meu público viaja, o meu público tem muita conta pra pagar, então eles gastam menos. Por isso que eu recomendo que você faça aí esse período pra que você entenda que teve uma diferença em todos os meses. Se chegou um mês, por exemplo, que você teve um ticket médio super alto, você tem que entender o que aconteceu. Cara, o que aconteceu que meu ticket médio aumentou 80 reais nesse mês? Não é possível. Às vezes teve algo que nem era proposital, mas isso aumentou o seu ticket médio. Por exemplo, uma mudança na loja, por exemplo, um produto novo que chegou, que foi sucesso, um lançamento. Não importa, você precisa descobrir o que é. Pra quê? Pra que você repita, pra que você replique, pra que você passe a fazer esse processo aí mais vezes na sua loja. Ok?